Que dia mais fantástico e maravilhoso. É uma honra estar aqui presente nesse momento tão especial de nossas vidas. Começarei agradecendo, porque nada mais é importante do que demonstrar a verdadeira gratidão diante das pequenas e enormes felicidades em nossos caminhos. Para que isso se torne possível, voltarei alguns anos à memória e relembrarei, por simples questão de humildade, o quão esse pequeno espaço de tempo no qual os discursarei é tão magnífico. A jornada pela docência iniciou muito cedo em minha trajetória e a paixão pela educação é sinônimo de luta. Não sou nada, nunca serei nada. A parte disso tem em mim todos os sonhos do mundo. Apesar do pequeno pessimismo na frase de Fernando Pessoa, eu diria que a vida é feita de sonhos e de que mesmo sendo necessário mantermos os pés no chão, o que nos torna essencialmente humanos é a capacidade de sonhar. Eu sempre sonhei em ser professor. Certa vez, refleti sobre uma passagem de um livro de filosofia que questionava a vida. Qual a vida que vale a pena ser vivida? Concluí brevemente, até porque essas definições mudam ao longo do tempo. A vida que vale a pena ser vivida é aquela que nos eleva a potência de agir. Aquela que em uma fração de tempo se expande e fica gravada na memória da vida de outros seres. A vida é muito curta para ficar só para a gente. Não sejamos egoístas. Sabe, muitos mestres marcaram a minha vida. Hoje eu caminho com alguns deles. Os outros eu mantenho na memória. Antes mesmo da decisão, ser professor é algo que está na minha alma. Quando a gente toma consciência disso, é libertador. Todo mundo tem um professor. Ou melhor, professores. No entanto, não dá para escolher ser algo sem que o universo nos proporcione isso. Por isso, antes de mais nada, eu agradeço vocês por me permitirem exercer o meu sonho. por vocês me acolherem, serem excepcionais, por vocês serem exatamente quem vocês são. A nossa relação está gravada para além de uma vida. Não é poético isso? Esse momento é o reflexo de que estaremos para sempre uns nas memórias dos outros. Quando eu digo que a vida é literatura e a literatura é a vida, trata-se dessas poéticas. A relação entre um professor e um aluno se estende a um plano metafísico. Rompe as barreiras do tempo linear. Permite digressões, permite lembranças. Hoje, eu vivo porque vocês vivem. Isso seria comum se nossa relação fosse uma simples relação de professor e alunos. mas agora eu me volto ao mais pessoal. Nós começamos e nos desenvolvemos juntos. Nós aprendemos em nossas trajetórias juntos. Eu ensinei, vocês me ensinaram. Quando eu tive a oportunidade de entrar nessa instituição que eu amo, foram vocês que estiveram comigo. Antes da pandemia, foram vocês que me ensinaram o fato de que eu poderia ser exatamente eu, professor, do meu jeito, com as minhas loucuras, ideias, propostas. Na pandemia, foram vocês que acompanhavam as aulas, tomavam café comigo e compartilhavam de esperança. Pós-pandemia, foram vocês que estiveram reaprendendo a estarem comigo em uma sala de aula. Hoje, são vocês que estão comigo e que me escolheram como homenageado. A honra é tanta. A felicidade exclama, vocês são muito do que eu sou. Muito obrigado por serem mais do que alunos, mas partes da minha vida. Muito obrigado por serem amigos e parceiros que eu levarei para o resto dos tempos, ou melhor, para além da memória. Voltando-me a vocês, hoje é o término de um ciclo que sempre será marcado por novas fases. sempre. Aprendamos isso juntos também. A vida é feita de términos, inícios, términos e reticências. Viver é etc. Hoje, e especialmente hoje, nós temos a oportunidade de agradecer o que foi vivido e de nos prepararmos para algo grandioso. Nunca se esqueçam de que vocês são enormes e de que vocês podem absolutamente tudo. Contra parafraseando pessoa, e olha que essa é uma tarefa difícil, vocês serão tudo o que vocês quiserem ser. E eu tenho certeza de que vocês sabem disso. se eu posso dar um conselho, busquem a felicidade, ela não tem preço. Se vocês soubessem o quanto estou feliz hoje por ter seguido o caminho da vida que vale a pena ser vivida, isso se resumiria. Procurem aquilo que lhes façam feliz, sem hipocrisia, sem falta de humildade, sem soberba. Deixe isso para lá. Viva a felicidade. Vocês são gigantes, se tornaram gigantes, e eu pude ver isso. Vocês estão prontos. Daqui para frente são vocês e o mundo. Enfrentem o mundo. Mas acima disso, lembre-se de que vocês não estarão sozinhos. Conte comigo, conosco, independente das escolhas que vocês fizeram. Deus os abençoe, amo vocês do fundo do meu coração, muito obrigado por tudo o que vocês representam para mim. Aplausos Aplausos